Oi galera, está começando mais um vídeo pancada, aqui no meu canal para vocês, e não se esqueçam de ir no diário da Laira, isso é o canal novo dela, se inscrevam lá, isso é o canal novo dela, Laira, a gente estava indo no parque, mas olha lá quanto pato, e aquele lá, aquele lá é o cocó, mas eu quero ir lá ver o pato, vamos lá ver? Vamos, deixa eu desentrar, vamos então, vamos lá galera, pela escada, vai, onde fica a escada? Lá, devagar, tá bom? Isso, ela sabe sozinha galera, olha isso, Meu Deus galera, o pato está bem aqui, vem pato, chama ele, vem aqui, ai galera, olha que lindo, ai, gente que bonito, vocês viram, gostou Laira? Eu quero atender a comida dele, ah Laira, a gente esqueceu, vamos, vamos um dia comprar comida e trazer aqui para ele? Oh, tem muito, olha quanto galera, não é cocó, sabe o nome dele? É pato, é pato? Sim! Olá, olha o meu olhinho, meu olhinho lindo, olha a bundinha, ai que bundinha linda, Laira, vamos entrar na quadra e jogar uma bola? Vamos jogar lá para cima, então, vamos já, essa aqui primeiro, vai, vamos ver se ela sabe subir sozinha, que aí é meio alto, que é isso? Ah, sobe, vamos embora, força, força, aê, vamos embora, vou te pegar, vou pegar agora, olha, caramba, o que ela fez? Ela é rápida, olha, para cima? É, tá, olha, eu vou tentar ir bem para cima, galera, um, dois, três e... Boa! Olha! Olha a mesma vez! Vai então, a sua vez, vai! Três, dois, três, dois, já! Jogou na condução! Ai, legal, legal, legal! Eu vou pegar então a bola de você! Tá aqui a bola! Ai, meu Deus, o que é isso? Galera, olha aqui, olha o que tem nesse chão! Nossa, que lindo! O que é isso? Olha aqui, na Laira! Joga isso daí! Nossa! Olha o que eu sei fazer! Pum, 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 pum! Eita! Não deu certo! Laira, vamos para a outra quadra? Vamos lá! Ó, vamos pular que a gente vai aparecer lá! Um, dois, três e já! Pum! Chegamos, galera! Agora, ó, você não pega a bola meu! Você não pega a bola meu! Você não pega! Ai, meu Deus! Olha onde que ela pisou! Tem água aqui, galera! Nossa, olha só, galera! Quanta poça de água, ó! Quanta poça de água! E você vai pisar na água! É, você vai jogar na água! Vamos, vamos jogar na água! Não, não pode jogar na água! Se jogar na água, galera, vai molhar tudo! Não pode jogar a bola na água! Se não, ó... Ai, meu Deus! A gente está toda molhada! Laira, não... Ai, galera! Olha o que eu inventei! Olha lá! Nossa! Meu Deus! Está molhando tudo! Ai, galera! Eu pisei na água aqui! Não, 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 não! Ai, meu Deus do céu! É feito! Ai, galera! Galera, eu deixei a minha irmãzinha ali com a produção, entendeu? E eu estou aqui no mercado! Eu vou comprar vários doces aqui agora! Vamos lá! Escondido da minha irmã! Olha só quanto doce! Mas, ó... Eu já peguei esses três doces aqui, ó... Que ela adora muito, galera! E eu vou fazer uma pegadinha com ela! Eu vou comprar esse daqui pra mim e pra ela, galera! Eu vou comprar uma água! Ela vai ficar muito triste, eu acho, hein? Vamos ver a reação dela! Eu não vou deixar ela comer doce! É só água! Gente do céu! Eu estou até com medo! Porque ela vai ficar brava demais! Vamos ver! Cadê a Laira, galera? Eu já saí do mercado! Ó! Tem vários doces aqui! Eu vou esconder, galera! E vou ver aonde a minha irmã e a produção estão! Deixa eu esconder aqui, ó... Onde será que elas estão? Não acredito! A Laira já está no parque! Eu quero ver! Olha! Nossa Senhora! Caramba! Gente, ela está escorregando sem parar! E esse laço aí? Olha só! Esse laço aqui ela ia perder, galera! Onde que ela está indo? Essa eu quero ver! Você vai balançar? Eu vou! Você vai lá! Ah! Eu vou aí? Tá bom! Balança que eu quero ver se você sabe sozinha! Nossa! Caramba! Ela balança bem forte, galera! Olha! Já eu, galera! Nem sei balançar! Uh! Que legal! Yes! Tá gostoso aí? Tá! Ah! Laira! Hum! Eu comprei uns negócios no mercado! Cadê? Você quer ver? Eu quero! Ah! Então tá bom! Eu vou lá buscar! Senta aí então! Tá bom! Aliás, fica em pé! Melhor! Que você vai ver o que eu comprei, tá bom? Fechando o olho! Tá fechando o olho? Não! Então fecha aí! Já pode abrir se você quiser! Pode abrir! Ó! O que eu comprei pra você? O olho! E dá! Saiba o que que é isso? É água! Esse é seu! E o da irmã é esse aqui, ó! O meu! Esse é sua! É! Tudo é meu! Esse é sua? É! Esse é meu? Não! É tudo meu! Tudo meu! Não! Esse daqui é meu! Esse aqui é seu! Não! É tudo meu esse! Esse daqui é o seu! É a água só! Tá bom? Não! Esse daqui é a água! Esse daqui é a água! Você vai tomar pra você ver que eu não tô mentindo! Esse aqui realmente é a água! Abre pra você ver! Ó! É a água! Viu? É a água! É a água! Esse é seu! Agora eu vou picar com os dois! Esse é seu! Esse é meu? Não! É meu! Esse daqui é meu! Esse daqui é meu! Esse daqui é meu! Você é a água! Tá bom? Eu não é a água! Eu vou tomar esse daqui! Tá bom! E eu vou comer esse daqui! Eu vou comer... Eu vou comer tudo! Olha esse pirulito! De donuts! Eu vou comer seu! Olha, gente! Eu vou comer! Esse é meu! Muito bom! Esse é meu! Não! Esse daqui é meu! Esse daqui é tudo meu! É da irmã a todos! Eu vou comer esse aqui, então! Bebe sua água! Por quê? Não, irmã! Não pode! É meu! Gente! Eu disse que ela ia ficar brava! Esse é meu! É meu! Obrigada! Meu, meu! Eu posso ficar com a água? Pode! Esse é meu! Esse é seu! É sensacional! Tá bom! E esse é seu? Poxa, galera! Ela me deu a água! Hum! Tá bom! Muito obrigado, então! Ó, galera! Esse daqui, então, é de melancia! Vou ver! Eu vou... Experimentar! Ui! Quebrou! Nossa! Esse daqui é seu, então! Esse daqui é meu! Tá bom! Hum! Muito bom esses doces! Esse daqui é... Por Deus! Hum! E esse daqui? Esse daqui é meu! Esse daqui é meu! Nossa, galera! Faz barulho! Faz barulho? Faz barulho! Vamos ver se faz barulho esse daqui, galera! Vamos ver! Tá fazendo barulho? Nossa! Caramba! Que legal! Hum! Ó! Hum! Que legal! Explode! Hum! Esse daqui é meu também! Não é meu! Esse daqui é meu! Esse é meu! Galera, deu certo! Ela ficou brava! Tá? Esse foi o vídeo pancada! Um beijo! Fui, galera! Tchau!